Não, não dê mais tantas voltas, não Se chicoteie assim por qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja a sua recompensa Não os importe tanto assim Com sua imagem decadente, enfim Nada adianta depois se lamentar Por maior que seja a sua displicência Voltar ou vai embora, meu amor Sem ameaças ensaiadas na frente do espelho O caminho mais fácil Tira essa lama das botas Antes de me dar as costas Não, não dê tantas voltas, não Se chicoteie assim por qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja a sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente, enfim Nada adianta depois se lamentar Por menor que seja a sua displicência Voltar ou vai embora, meu amor Sem ameaças ensaiadas na frente do espelho O caminho mais fácil Nem sempre é melhor que o da dor Dê uma chance Dê uma chance pra vida Te mostrar Um jeito menos doloroso De se despedir Não seja assim tão dura Com as palavras Lave bem as suas mãos Antes de se decidir Tira essa lama das botas Antes de me dar as costas Et das wait com a lá das botas E da vida outline E das botas E das botas �inFan E das botas E das botas E das botas Legenda Adriana Zanotto